Música Estamos vivendo o pior momento da pandemia até então Com todos os municípios do Rio Grande do Sul classificados em bandeira preta Que representa risco altíssimo de contágio para o coronavírus E durante a vigência dessa bandeira, você que está em casa Sabe por quais meios registrar manifestações de respeito às relações de consumo? Não? A coordenadora executiva do PROCON de Santa Maria, Márcia Rocha, explica Para formalizar as reclamações ou pedir até orientação sobre relações de consumo Nesse período de bandeira preta que pode se estender até a semana que vem O PROCON já disponibiliza desde o ano passado Os dois telefones que são o WhatsApp, que é o 3217-1286 Que é o nosso telefone fixo, mas também é o WhatsApp E o celular 99178-3621 E ambos é para serem usados apenas para mensagem de texto Onde a gente vai passar a orientação para o consumidor Aqueles que tiverem facilidades com plataformas digitais Podem usar, dependendo da empresa ou dependendo do fornecedor reclamado Podem usar a plataforma consumidor.gov.br Que é direto do consumidor para o fornecedor Ou o PROCON SM Online, que está na página da prefeitura E que pode fazer ali a reclamação E aí o PROCON encaminha, ou via SINDEC Correios Ou também pela plataforma agora Para acompanhar esse e outros assuntos Sintonize sua televisão no canal aberto 18.2 Ou se preferir, nos acompanhe no YouTube Através do canal TV Câmara Santa Maria TV Câmara, a tela da cidadania Através do canal TV Câmara, a tela 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 do canal